ordinária da 19ª legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei 3.030-2021, em turno único, deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 1.201-19, em turno único, deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 2.904-2021, turno único, deputado Marenrique. Projeto de Lei nº 2.765-2021, primeiro turno, deputado Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.765-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que altera o anexo 5 da Lei nº 1.08030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe, sob a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Como relator da matéria, apresente o seguinte requerimento. O deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei nº 2.765-2021, de autoria do deputado Cristiano Silveira, altera o anexo 5 da Lei nº 1.08030, de 12 de janeiro de 2009, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para que essa se pronuncie sobre a conveniência e oportunidade de se adicionar à atividade esportiva Bolsa Atleta Amador ao rol de atividades esportivas listadas no anexo 5 da Lei Estadual nº 18.030, de 2019. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto 1201-2019, turno único. Declara de utilidade pública o Joana da Arca Esporte Clube, com sede no município de Pedro Leopoldo. Autor, deputado Mário Henrique Caixa. Relator, Fábio Avelar. Deputado Fábio Avelar, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei do processo nominal. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, seu presidente. Como vota o deputado Cororan Henrique. Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 2.904-2021, turno único. Declara de utilidade pública a Federação Internacional de Sorvebol, com sede no município de Belo Horizonte, autor, deputado Rosângela Reis, relator, deputado Mário Henrique, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão, em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação, seu presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim, aprovado. Transfira a presidência para o deputado Mauro Ultramonte. Pois não, senhor presidente. Vamos colocar aqui, apreciação, o projeto de lei número 3030-3030-2021, em turno único. Declara de utilidade pública a Associação Córrego Fundense de Futebol, com sede no município de Córrego Fundo, autor, deputado Zé Guilherme. Em discussão. A situação de parecer é pela aprovação. Relator, deputado Coronel Henrique. Muito bem. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei no processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Esse deputado também vota pela aprovação. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Requerimento 9.255-2021, turno único. Requer, seja formulado o voto de congratulações com Gabriel Geraldo Araújo, por seu excepcional desempenho nos Jogos Paralímpicos de Verão 2020 em Tóquio. Autor, deputada Andréa de Jesus. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 9.319-2021, turno único. Requer, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Adolfo Laje. Autor, deputado Celinho Citrocel. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis. Número 927-2019, 1.514-2020, 2.304-2020, 2.306-2020, 2.490-2021, 2.549-2021, 2.640-2021, 2.682-2021 e 2.712-2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento 10.365-2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para entrega de votos de congratulações à Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, a OREB, sediada em Belo Horizonte, Associação de Oficiais da Reserva do Exército de Itajubá, Associação de Oficiais da Reserva do Exército de Uberlândia, em homenagem ao Dia do Oficial da Reserva, comemorado em 4 de novembro, pela importância dos oficiais da reserva como multiplicadores dos valores cívicos e morais para a juventude mineira. Autor, deputado coronel Henrique. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Há aprovado o requerimento. Requerimento de comissão no 10.651 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que a ex-subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 6º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Montes Claros, para debater sobre a retomada do esporte no município e região. Os desafios e perspectivas pós-pandemia. Autor, deputado coronel Henrique. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Há aprovado. Requerimento de comissão número 10.691 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que a ex-subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre os desafios do futebol amador no Estado. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Há aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Mauro Tramonte. Pois não. Nobre deputado, Zé Guilherme. Assumo a presidência. Tenho em nossas mãos o requerimento de comissão número 10.317, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, do requerimento interno, que seja realizado da audiência pública para debater os desafios do Conselho Tutelar no período de pandemia da Covid-19, homenagear os conselheiros em razão da comemoração do seu dia em 18 de novembro. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2021. Requerente, deputado José Guilherme. Os deputados... Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Estamos encaminhando para o final. Gostaria de saber se gostaria de fazer uso da palavra algum dos dois deputados. Deputado Mauro Tramonte e deputado Coronel Henrique. Eu abro mal, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Aprezado, presidente, deputado Zé Guilherme, deputado Mauro Tramonte, agradecer inicialmente, senhor presidente, a aprovação dos dois requerimentos de minha autoria. Um faz referência a uma audiência pública para realizarmos na cidade de Montes Claros para discutir os desafios da retomada do esporte nesse momento pós-pandemia. Durante tanto tempo as atividades estiveram suspensas e existe essa demanda no norte de Minas e Montes Claros por ser essa nossa capital do norte de Minas. Fica aí o agradecimento e vamos planejar essa atividade que irá acontecer lá em Montes Claros. E o outro requerimento aprovado, na próxima quinta-feira, dia 4 de novembro, é o dia do oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Iamos fazer aqui uma homenagem no auditório Zé de Alencar, entregando votos de congratulações para essas associações de oficiais da Reserva. E, por fim, senhor presidente, essa comissão de esporte, lazer e juventude, nós, às vezes, focamos muito no esporte, mas os temas afeitos à juventude também cabem ser destacados nessa comissão. Apresado deputado Mauro Tramonte, Minas Gerais hoje participa do programa das escolas cívico-militares do governo federal. Foi uma adesão que o governador Zema, em setembro de 2019, fez adesão a esse programa. E Minas Gerais já conta com oito escolas implantadas. São escolas públicas, estaduais e municipais que aderiram ao programa e que recebem nos seus quadros militares da Reserva das Forças Armadas que entram como monitores. São monitores que ficam fora da sala de aula, não participam da prática docente. A escola continua sob a orientação do diretor pedagógico, de todos os professores, e esses militares experientes, experientes, todos com mais de 50 anos de idade, que durante a vida inteira lideraram, chefiaram jovens durante o serviço militar obrigatório, eles entram nesse ambiente escolar para cooperar nessa busca da excelência baseado nos modelos de sucesso que nós temos no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, do qual o nosso presidente Zé Guilherme foi aluno, e também no Colégio Militar do Exército Brasileiro. E nós tivemos ontem uma feliz notícia de que Minas Gerais recebe a nona escola cívico-militar. Será na escola estadual Venceslau Bras, lá em Itajubá, que foi um colégio agrícola lá em Itajubá, uma escola, acredito que o deputado Zé Guilherme conheça essa escola lá em Itajubá, eu vi que ele esteve lá, eu também identifiquei essa escola com potencial enorme, um patrimônio de Minas Gerais, uma escola do início do século XX, que receberá agora o modelo cívico-militar do governo federal. A comunidade escolar foi ouvida e aprovou essa indicação, porque faz parte da portaria que tem que haver o concorde da comunidade escolar. Aí votam os professores, os funcionários, os pais, e a escola estadual Venceslau Bras, em Itajubá, passa a integrar o programa das escolas cívico-militares do governo federal e irá receber naquela cidade que é sede do nosso 4º Batalhão de Engenharia do Exército, possui na cidade uma quantidade suficiente de militares da reserva que lá residem, que serão selecionados pelo Ministério da Defesa para integrar os quadros da Escola Venceslau Bras. Eu gostaria de parabenizar toda a população de Itajubá, em especial o vereador Tenente Melo, que foi um lutador por essa conquista, também a professora, diretora da escola, a professora Marta, que também aceitou de muito bom grado quando nós levamos essa proposta, e, especialmente, todos os militares do Exército Brasileiro que servem em Itajubá, especialmente aqueles da reserva, que, desde já, eu já faço esse convite a esse desafio para que participem do processo seletivo que irá ser conduzido pelo Ministério da Defesa para que consigamos levar esse projeto a efeito. E Minas Gerais está aí na briga para ampliar, agora já temos nove escolas cívico-militares, uma em Belo Horizonte, uma em Ibirité, uma em Barbacena, uma em Contagem, uma em Lagoa Santa, uma em São João del Rei, uma em Uberlândia e uma em Três Corações. E agora se junta Itajubá. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares no Estado de Minas Gerais, me sinto muito honrado de conseguirmos, com o nosso trabalho, deixar esse legado para a juventude mineira. E não tenho dúvida, senhor presidente, que a comissão, a nossa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, ela projeta o nome dessa comissão quando a gente também defende aqui as pautas da juventude mineira, sobretudo nesse resgate dos valores da família e da pátria na educação. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Passo a palavra para o deputado Mauro Ultramonte. Obrigado, senhor presidente. Vai ser rápido. Eu queria agradecer pela aprovação do nosso requerimento aqui, quando a gente solicita audiência pública para debater sobre os desafios de futebol amador do nosso Estado. Nós sabemos que a pandemia que teve restrições no esporte, dificultou ainda mais a vida dos atletas, times e organizações de futebol. Além do desafio, o retorno das atividades do futebol, ele vem enfrentando desafios econômicos para manutenção das suas atividades. A gente sabe que tem muito jogador de várzea, jogador amador, que ganha o seu dinheirinho em final de semana. Vai lá, ganha o seu ganha-pão, dá para comprar ali um gás, dá para comprar uma cesta básica. Então, quando nós pedimos audiência, é justamente por isso, porque nós temos que olhar com mais carinho para o futebol amador de todas as pessoas que passam sufoco para poder registrar jogadores, para poder pagar a arbitragem. A gente sabe da dificuldade desses jogadores que hoje estão aí, muitas vezes, dependem também do futebol amador. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. E, com certeza, será uma audiência muito importante, porque foi um dos setores mais impactados durante a pandemia. Sobre maneira, que ele, nos finais de semana, congrega muita gente no interior de Minas, os próprios atletas, as torcidas. Então, eu acho que é um debate... Acredito que será muito amplo e muito benéfico para que nós possamos entender. Aproveitando aqui, antes do encerramento, deputado Mauro Tramonte, deputado Coronel Henrique, eu gostaria de falá-lo uma coisa. Eu apresento o povo, foge um pouco ao nosso escopo, mas eu gostaria de tocar em um assunto aqui, deputado Mauro Tramonte, você que defende lá a população no seu programa diário, Coronel Henrique, pelas andanças de Minas Gerais. Cerca de um mês, eu estive no supermercado supernosso do Gutiérrez. Comprei dois pacotes de carne. A carne no preço absurdo que se encontra. A carne, ela vem fechada, não é? Você olha a aparência da carne, compra e leva. Quando eu cheguei em casa, saí daqui, era umas sete horas da noite, e que eu abro o primeiro pacote de carne, podre. Não é mais ou menos, não. Podre. Tive que fechar o envelope, lacrar e guardar. No outro dia, eu voltei ao supermercado e expliquei o que tinha acontecido. Nem pedi reembolso. Falei para tomar cuidado, que era uma questão de segurança, alimentação, para eles tomarem cuidado com aquilo que estava vendendo para o público. ao estabelecimento comercial e reclamei. Volto para casa e abro outro pacote de carne. Mais podre ainda. É isso. Mais... Do supermercado, reclamei, fiz várias reclamações, estou até hoje esperando a resposta. nem uma resposta. Falta de respeito, de esclarecimento. O supermercado, conversei com o gerente, expliquei, aconteceu de novo, e estou até hoje sem a resposta. Então, aqui, uma denúncia para que a população mineira saiba. O supermercado... ...podre. Podre. Muito obrigado. Cumprido.